Música 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 Sou beija-flor, na neve e outra cor A deusa da passarela É ela, primeira na história dos aqueles Que dá sabubaria soberana De barco, de bocô, de cana Sou beija-flor, na neve e outra cor A deusa da passarela É ela, primeira na história dos aqueles Que dá sabubaria soberana De barco, de bocô, de cana A brilhante, a brilhante, a curtirna do tempo É uma cura, uma história dos aqueles Que dá sabubaria soberana Que dá sabubaria soberana De barco, de cana A deusa da passarela É uma cura, uma história dos aqueles Que dá sabubaria soberana De barco, de cana A deusa da passarela É uma cura, uma história dos aqueles Que dá sabubaria soberana Amor e saúde, amor da independência Pelo Brasil e pela felicidade Na nossa liberdade Amor e saúde, amor da independência Pelo Brasil e pela felicidade 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 Pelo Brasil e pela felicidade